Música Olá pessoal, me chamo Renata e estamos aqui no Explicador Virtual para conversarmos sobre história. Vamos lá? Nós vamos conversar sobre a conquista da Mesoamérica. Pessoal, olha só. Quando nós estamos conversando sobre a conquista da América, nós estamos falando isso por quê? Porque os europeus, eles chegaram e se instalaram no território como se eles fossem os donos legítimos. Por isso que nós falamos que eles assumiram o domínio da região e por isso que eles conquistaram essa região. Principalmente porque eles submeteram a população local através da força dos seus equipamentos bélicos, das suas armas de fogo a serem submissos a eles. Então, olha só pessoal, quando nós estamos falando da conquista da Mesoamérica, nós estamos falando principalmente da região que hoje nós conhecemos como México e América Central. Tudo bem? Vamos lá? Pois bem, a gente está falando de conquistadores aqui na América, mas quem foram eles que conquistaram a Mesoamérica? Nós já falamos sobre a América Andina que foi colonizada pelos espanhóis e aqui na Mesoamérica não vai ser diferente. Os espanhóis também vão acabar conquistando esse território. Olha só pessoal, por que os espanhóis, assim como os europeus, eles tinham tanto fascínio pela América? É fácil, né? Porque significava para eles enriquecimento rápido. Isso aí, uma vez que era uma terra que para eles, em algumas regiões, eles já tinham certeza disso, poderia ter bastante ouro, metais preciosos. Então, era uma fonte rápida de enriquecimento. E olha só, outra questão também que nós temos que mencionar que é muito importante, é que nessa região possuía quem? Nativos, pessoas que aqui viviam. E era uma excelente oportunidade de expandir o catolicismo. Lembra da reforma protestante que mudou a questão religiosa na Europa, que antes era dominada pela igreja católica? Na reforma protestante nós vimos o surgimento de novas religiões cristãs, protestantes como luteranismo, calvinismo, anglicanismo e a adoção dessas novas religiões em territórios europeus, fazendo com que a igreja católica perdesse muitos fiéis. Então, uma das medidas criadas na contra-reforma da igreja católica foi o quê? Muito bem, pessoal. Qualquer dúvida que tiverem, volta lá, tá? Na videoaula sobre reforma e contra-reforma da igreja católica. Dando continuidade aqui, uma medida criada na contra-reforma da igreja foi a Companhia de Jesus. É uma ordem que era formada pelos jesuítas, que tinha qual a intenção? Levar a palavra de Deus além da Europa, converter novos cristãos. E olha que oportunidade ótima, né? Quantas pessoas eles poderiam converter? Pessoas essas que não conheciam o catolicismo. Então, como esses jesuítas vão catequizar? Através da reeducação. Até para poder ensinar a nova língua para esses povos. Lembrem que eles tinham culturas diferentes, principalmente culturas diferentes dos europeus. Na América, a gente já viu a América Andina, o Império Inca. Na Mesoamérica, nós vamos ver a predominância do Império Asteca. E tem divergências entre os Astecas, os Incas, como nós veremos os Maias também. Imagina em relação aos europeus. Era muito diferente. E como os europeus queriam dominar aquela região e dominar o povo que ali vivia, eles precisavam ensinar a língua para eles. Era muito importante. E a religião cristã, essa educação cristã, vai ter esse papel fundamental. Certo? Então, olha só pessoal. Durante o século XVI, os europeus enviaram para a América equipes para poderem conquistar, dominar a região, colonizar, ou seja, se estabelecerem e explorar os recursos dos territórios americanos. Que recursos eram esses? Inúmeros. Tanto dos metais preciosos, como dos produtos que poderiam ser cultivados, tá? E aí, a gente percebe que essa ocupação da região da Mesoamérica, ela vai ser dominada pelos espanhóis. Tudo bem? Olha só pessoal, em 1517 do mar, os espanhóis puderam ver as grandes construções do império maia, da civilização maia. E eram tão grandes essas construções que eles passaram a comparar com as pirâmides do Egito. E aí, eles chamavam aquela região de Gran Cairo, Grande Cairo, uma das cidades do Egito. E aí, eles faziam essa associação. Quando os espanhóis chegaram na costa americana, eles foram surpreendidos pelos maias e também foram atacados. Porém, o que acontece que eu já tinha comentado com vocês? A superioridade bélica dos europeus era muito maior. Então, os maias acabaram o quê? Sucumbindo diante dessa força que os espanhóis tinham. Os espanhóis, então, invadiram o território, tá? E novas outras tentativas dos maias de conquistar o seu território aconteceram. Mas a gente vai ver que todas elas serão frustradas. Pessoal, olha só. Lembra que eu conversei com vocês que várias expedições foram feitas pelos maias para poder reaver os seus territórios? Pois bem. Uma segunda foi feita e retornou com a informação de existência de ouro na região chamada Yucatán. E, então, novamente, esses conflitos entre espanhóis e os maias. Vai haver uma nova expedição. E aí, nessa terceira expedição, comandada pelo espanhol Hernán Cortés, a gente vai ver que, de fato, os espanhóis vão se estabelecer nessa região, que antes era pertencente do Império Maia. Tudo bem? Vamos lá. Desculpa, pessoal. Maia, não. Asteca. Tudo bem? Império Asteca. Olha só, pessoal. Lembra do espanhol que conseguiu, então, conquistar o território Asteca? Como aconteceu isso? Ele desembarcou na costa do Golfo do México no século XVI, mais específico em 1519. Quando a frota do espanhol chegou na corte, os Astecas pensaram que fossem deuses, muito parecido com o pensamento dos Incas. Quando eles chegaram nessa região, eles acreditavam que eles eram deuses, pelas suas caravelas, pela sua vestimenta, pelos objetos que eles cortavam. E aí, o que acontece? O espanhol cortês vai acabar sendo convidado pelo líder dos Astecas para conhecer a cidade, principalmente a capital desse império, que era Tenochtitlan. Tenochtitlan era uma das principais cidades do Império Asteca e hoje ela pode ser encontrada na região do México, tá? Podem ser encontradas ainda algumas ruínas dessa cidade antiga, principalmente essas grandes construções que se assemelham bastante a uma pirâmide, uma pirâmide egípcia. E aí, os espanhóis ficaram muito impressionados com a riqueza das cidades e Cortês acabou aprisionando o líder dos Astecas em seu próprio palácio. Então, olha só o poderio espanhol, como a gente percebe, né? Eles acabam aprisionando os Astecas dentro das suas próprias propriedades. Quando os Astecas perceberam que não se tratavam de deuses, e sim se tratavam dos espanhóis, já era tarde demais, porque os espanhóis já tinham dominado toda aquela região. Tudo bem, pessoal? Então, como eu já tinha conversado com vocês, para poder manter o domínio da região, os espanhóis, eles, né, usaram aí a sua superioridade bélica. E, a partir do momento que eles conquistaram o território, tudo que possuía ali passou a ser deles. Então, eles iniciaram uma pilhagem, tá? Pilhagem das suas riquezas. Segundo a ideologia, ou seja, o modo de pensar dos cristãos, era preciso apagar para sempre todas as marcas daqueles povos, ou seja, dos nativos que aqui estavam, porque eles eram pagões, pagãos, né, e idólatras, ou seja, eles idolatravam outros deuses. Eles não eram como os cristãos, eles eram vistos como pagãos. Então, em 1521, houve o fim do Império Asteca. Tudo bem, pessoal? Então, praticamente, esses povos foram massacrados também, aqueles que não concordavam com o domínio espanhol. Vamos fazer exercícios? Então, no período da colonização, o que a bélica representava para os europeus? Tá facinho, né? Representava o quê? Rápido. Isso aí. Apresentava enriquecimento rápido. Os europeus eram um modo rápido de ganhar dinheiro. Que vantagem de cortês em relação às técnicas definiu a vitória militar do espanhol? Muito bem, né? As armas de fogo, o poderio bélico, eles tinham superioridade bélica. Quais foram as ações dos conquistadores espanhóis após a batalha? Após o momento em que eu domino a região, eu passo a ser dono dela e faço o quê? Uma pilhagem. Muito bem. Eu conquisto o território e passo, então, a pilhar, ou seja, pegar, né? Tomar para si todas as riquezas daquela região. Qual foi a principal justificativa dessas ações? Muito bem, pessoal. A gente acabou de falar sobre isso, né? Que era necessário pagar todas as marcas dos povos. Porque eles eram considerados o quê? Idólatras e pagãos. Tudo bem? Qualquer dúvida que tiverem, é só retornar à videoaula. Até mais. Tchau. 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 Tchau.